Aaaaaaah! Que legal! Ai que lindo! Ai gente! Ai gente! Aaaaaaah! Gente! Que doido! Obrigada! Aaaaaaah! Ai gente! Aaaaaaah! Vamos ser rica! Aaaaaaah! Que grado! Gente! E ai meninas! Oi! Deixa eu deixar isso aqui pra falar melhor com vocês... E ai meninas! Tudo certinho? Tudo! Estão felizes de estar aqui? Muito! Deixa eu tirar os óculos pra me apresentar, né? Pra olhar nos olhos de vocês... Bom! Eu sou o Levi, eu vou apresentar esse reality show incrível que é o Censuradas reality show, que é o primeiro reality show lésbico da América Latina! Aaaaaaah! Como vocês sabem agora, neste momento, começam os dois meses de confinamento que a gente vai fazer vocês passarem, né? Aaaaaah! Mas ó, garanto a vocês que vão ser experiências muito legais! Estão preparadas? Estão! Vamos lá! Mesmo? Mesmo? Mesmo! Que assim, vocês sabem que assim, aqui na casa tudo pode acontecer! Alguém pode se apaixonar! Aquelas mais competitivas, vão fazer de tudo pra ganhar as provas também, né? Ganhar a imunidade! É! Vocês vão poder também realizar sonhos com essa participação aqui do reality show! E também é um momento de autodescoberta muito legal, né? Mas ó, lembrando que pra ganhar o reality show, todas tem que estar na casa até o fim do confinamento! Ninguém pode sair! Não esqueçam disso! Isso é bem importante, meninas! Porque aqui no Censuradas reality show, ou todas ganham os 40 mil reais, ou todas perdem juntos! É barato! É lógico! É pra isso que a gente veio aqui, né? Pra começar bem essa recepção de vocês, Vamos parar de falar! Vamos pra parte boa! Porque como vocês podem ver, tem uma festa aqui! Muito boa sorte, meninas! Aproveitem a sua estadia aqui, né? A estadia de vocês aqui na casa! E aproveitem a festa também! Vamos lá, galera! Viva e Censuradas! Viva! 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 Ai, gente! Eu vou me sentar um pouco, não dá pra aguentar o ritmo de vocês não! Viva! Depois a gente conversa! Vamos amanhã, né? Viva! 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 E nos meus projetos E eu entrei aqui acreditando nisso Que eu ia conseguir o prêmio pra abrir minha tendência comunitária E fazer minha vida seguir em frente, sabe? Eu fiquei parada Muito tempo Por motivos bobos Quer dizer, por causa de ex, né? Não é como se eu gostasse dela ainda É... Assim... Eu acho que nem daria certo, sabe? Porque era muito assim E eu sou mais... O que foi? Foi uma ótima forma de calar minha boca Ai, gente Essa casa tá quente, viu? Quando a gente mal pensa, já tem jeito de se pegar Já? Ai, não vou de fofoca, não Só sei que tem duas pessoas que estão faltando aqui, né? Ai, gente, para de falar da vida dos outros Vamos lá, vamos curtir essa peça Que é maravilhosa O que é isso? Tá louca Gente, você tem que saber a vida dos outros Pois é, a gente tá de olho nela Vamos dançar Segura meu copo Gente... Chegou esse lado Gente... O que é isso? 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 É... Já vi que esse confinamento vai ser bem diferente de tudo que eu já vivi Pra mim também Me diz uma coisa Como você entrou aqui sendo hétero? Na inscrição tava bem claro que é um reality pra lésbicas Ou no máximo bi Então você é bi? Mas eu não fiz inscrição A produção do programa que me chamou Então você é tipo uma espiã deles? Ou uma atriz colocada aqui pra confundir a gente? Olha, na verdade eu nem sabia o que se tratava até nem quem fala hoje Eu não sei quem chamaram E você acha que vai ser eliminada? Depois que assumiu que é hétero? Não! Eles já sabiam Pelo meu vídeo de apresentação Uh, olha o casalzinho ainda no ar da graça! Gente, Andrielle Meu nome é Chip Cara Sabe o que tá voltando pra essa festa ficar assim Real bombada? Ah, eu sei, eu sei Pegar meu violão No cantinho ali pra vocês E eu fazer um show particular! Não nesse estado né, colega? Obrigada Eu ia dizer Verdade é o desafio! Quem topa? Rebeca, tem certeza que não quer mesmo participar? Até eu topei! Ah, eu vou ficar só olhando mesmo Ai gente, deixa essa cara tona aí Ela não quer se misturar com a gente Desculpa, ela não quis dizer isso É o que? Eu disse o que eu disse, tá bom? Não tem nada a ver com isso Tá bom gente, vamos lá Vamos começar? Pera aí Se é pra fazer, vamos fazer direito né gente Fala Entra mais na roda Você aí Você aí Nossa Mas será mesmo querida? É danada Tá sem condições né querida? Pronto Agora a gente começa Claro Uma pergunta e a boca responde Ok Se preparem Ok É justo que eu comece né, já que eu nunca joguei antes Verdade ou desafio? Verdade Mas vou logo avisando a todas Minha vida é totalmente desinteressante Ah tá Isso é o que nós vamos ver Quem você beijaria nessa roda? Iiii Pesadíssima Sou hétero Como assim? Ah, é só uma hipótese colega Vai, responde Tá bom Pelo bem do jogo A Larissa Iiii Nem precisou pensar Então beija Que isso gente É verdade Nossa Ai que tal Poco aqui que esse jogo começou a ficar bom Vamos lá Verdade Qual é o seu maior medo? Estragar minha vida de novo por causa de mulher Até porque aquela mulher não te merece Exatamente Ai gente que limão E agora Somos só eu Você E as seus loucos Aaaaaaah Orelinha andou Que vocês não vão ficar de vida gente É fácil Pede desafio Ninguém pediu desafio 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 Vocês querem desafio? Querem desafio? Então toma desafio Vamos lá Desafio Quero desafio Que eu sou dessa Vai Você sabe que lá vem bomba né? Amor, vindo de você Eu não espero menos isso Mas eu tô dentro Eu tô aqui pra qualquer parada Vamos lá Então Eu desafio Eu desafio Você Pular Pelada Na piscina Pai ela Trabalho Como cricela Eu tenho potido Desafio Tô Tô A Ser Rar Cinta rafaela acorda acorda pra cuspir rafaela acorda gente demorando demais é isso que você quer rafaela é uma filha corda para elas a gente tem a bela dormecida sonhando pode pode deixar então tá mas abre o olho eu não tô vendo ela beta corda nossa hora que bagaceira acorda logo vai indo vai eu tô indo mas vem logo também não é eu em demora anda logo bom dia bom dia é rebeca né prazer eu sou a dandara a gente não se apresentou ainda e aí tá ansiosa para a prova de hoje como será que vai ser hein não faço ideia vou preparar algo pra comer aqui eu fiz dois caso alguém fizesse a obrigada a nossa está acabada em minha filha cruz igual assombração só falta enterrar porque morreu ontem né bebe mais falta de vergonha na cara não sei nem como é que você vai fazer essa prova hoje eu não vou te ajudar não ei não vou eu não vou te ajudar não nem falta de vergonha na sua cara nossa pera aí eu tenho que te perguntar uma coisa pergunta porque eu sou a maior fonte de informação que eu sou a maior fonte de informação enfim tipo eu fiz alguma merda ontem bicho é mais fácil falar merda que você não fez não é nossa você deve tá falada lá fora falada a gente vai começar a falar você não vai mais querer dar o ar da graça da sua pessoa nessa vida nunca mais gente porque foi pesado foi pesadíssimo minga minga você não tá entendendo o que que você fez foi vexame você lembra da bomba que você deu na piscina que você molhou toda a casa ah não uai até o pessoal de casa deve ter ficado molhado depois daquela bomba que você deu na piscina a gente foi vexame se jogou assim com esse negócio e outra ah 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 Ah, vambora. Meninas, vamos lá, vamos começar a prova? Gosto assim, todo mundo bem animado. Vem, garota. Ah, meu Deus, que doida. Vem. E aí, meninas, como estamos hoje? Tudo certinho? Curtiram bem a festa ontem? Olha lá, olha lá. Né, Larissa? Muito bom. Que bom, show. Então, como vocês sabem, hoje é a primeira prova do nosso reality show, Censuradas reality show. Vocês estão preparadas? Sim! Olha só, olha que hoje vai ser uma prova de muita percepção e agilidade. Então vamos lá, primeiro eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar a nossa prova. Primeira coisa, preciso que vocês se dividam em duplas. Vamos lá, meninas, que a gente não tem muito tempo. A pessoa 1 da dupla ficará aqui, irá numa corrida de saco, encontrar a pessoa 2 da dupla ali do outro lado. E a pessoa 2 estará vendada. Então a pessoa 1 pegará uma comida que já tá ali e vai dar pra pessoa 2 experimentar. Caso a pessoa 2 acerte qual é a comida, ela vai tirar a venda e vai fazer o mesmo percurso que a pessoa 1 fez com a pessoa 1 nas costas, até tocar ali no botão verde. A pessoa que come? Não, a pessoa que comeu que carrega nas costas. Ai, caralho! Tudo certinho? Tudo entendido? Dúvidas? Não. Não? Agora não. Eu tenho as suas vendas. E ó, melhor parte, hein? A dupla vencedora ganhará por uma semana, terá acesso ao quartinho sem censura. O quartinho mais reservado, mais exclusivo aqui na casa. Um pouco mais íntimo, né? Pra vocês aproveitarem bem, hein? Tem uma semana pra aproveitar. A dupla vencedora também vai ganhar imunidade na nossa primeira votação. Olha! Pessoas número 2, por favor, nos seus lugares. Vamos lá, meninas? Preparadas? Atenção. 3, 2, 1... Valendo! Você deu uma piada! Vamos, vamos! Lari, tá tudo bem aí, Lari? Ai, desisto! Mas, calma, Lari, tenta, vamos lá! Não, não dá pra mim, não dá pra mim. Vem, Dandara! Vai, 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 meu dedo! Anda! Bolo de canela? Bolo de canela, não. Não dá mais. Toma, vai, 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 vai! Pão de mel! Acertou! Bora! Vem, Dandara! Vai, 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 tira, tira! E aí? Vamos lá, meninas! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Rápido! Vem, Dandara, vai, 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 vai! Você! Bolo de canela, cara! Parabéns, Gabi e Andréia! Vocês serão as primeiras a aproveitarem as regalias da casa. Você disse que ia ganhar? Calma aí, miga, calma. Vamos lá, meninas, por favor, cheguem por aqui, mais pertinho. Você tá melhor, Lari? Vem aqui, dá a mão. A gente também perdeu. Vem aqui. Bom, meninas, agora tem uma outra surpresa pra vocês. Qual é? Podem entrar, meninas! O quê? O quê? O quê? O quê? Sejam muito bem-vindas, Malu e Duda! E aí? Bom, senhoras e senhores, eu já tenho que ir, mas espero que vocês sejam boas anfitriãs e recebam bem as duas novas participantes do programa. Beijo, meninas! Desculpa, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errada e eu entendo. Maitê, a gente pode conversar rapidinho? Claro! Eu queria te pedir desculpa. O que é isso, Lari? Era só uma prova. Não, você não tá entendendo. Eu queria pedir desculpa por tudo. Ah, Bárbara me contou lá sobre o quase beijo no verdade desafio. Era só um jogo e... Eu já esqueci. Não, ela me disse que você é hétero. Não, eu não poderia ter feito aquilo. Você não tinha como saber, né? Todas as outras meninas são bissexuais ou lésbicas. Mas olha, fica tranquila. Era só o primeiro dia. E você também tava um pouco alta, né? Assim, um pouco alta é bondade sua. Convenhando, né? Então, eu não quero atrapalhar essa leitura. Ah, claro. Ah, obrigada pelo pedido de desculpas. Que isso. Desculpa, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo. E dizer que andei errado e eu entendo. As suas queijas são justificáveis e a falta que eu fiz nessa semana. Coisas que pareciam óbvias até para uma criança. Por onde andei enquanto você me procurava? E o que eu deixei? E o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada? E que eu deixei as suas roupas penduradas? Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Ah, 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 ah Será que você não percebeu que essa menina tá doidinha contigo? Menina, você tem que parar de aparecer assim nos lugares, você sabe, né? Mas gente, mas eu já te falei que eu sou a maior fonte de informação. Maior fonte de informação da casa, isso todo mundo sabe. Mas dessa vez você tá enganada, tá querida? Ah, por quê? Sabe por quê? Você mesma me disse que ela não gosta de mulher. Eu disse até ontem, né? Tá na cara que ela tá doida pra ganhar um beijinho negado no primeiro dia. Eu tô por aqui de problema, não quero problema pro meu lado. E se ela quiser, ela que venha atrás de mim. Não quer dizer que existe uma possibilidade. Bárbara, não tem coisa na cabeça? Tem uma possibilidade. Bárbara, pelo amor de Deus, ó, ó, ó. Tem uma possibilidade. Não nega não que é feio. Olha mais rápido. O que que é isso, gente? Deixa a Bia, ela não tá aqui. E eu, velho? Também não, estão na piscina jogando alguma coisa. Juntas? Calma, Gabi. Elas não sabem de nada. Mas o que que tá acontecendo? Ah, Eduarda, é a tal vez que fez a Gabi ficar sofrendo, então. Você tá zoando. E como você passou a noite com a Andréia sem ela desconfiar de nada? Ah, foi um desastre. Eu não dormi nada. A Andréia viu toda romântica querendo ir pra baixo do Andredon e... E eu totalmente sem clima. Ah, mas vocês acabaram de se conhecer, né? O bebê, ela... Achei que você quer ir com calma. Eu não consigo mais nem beijar ela, Danda. Eu não sei o que fazer. O partido sem censura era pra ser algo incrível. Aí Eduarda entrou na casa e estragou tudo. E pior é que eu vou ter que falar com ela em algum momento. Nossa, isso me lembra uma situação com o meu ex. Joana. Joana? A minha ex é Joana. Ah! Você troca, né? Pro masculino. Pra ninguém perceber que você é lésbico. Já fiz isso muito. Ah, achei que era só eu. Não. Mas o que você fez? Ah, eu namorei as duas escondido. Gente, mas quando descobriram, foi uma merda. Aí eu virei e falei, quer saber? Namoro não é pra mim. Ah, Gabi, fica tranquila, tá? Eu sei que você tá meio confusa, mas vai dar certo. Dá um tempinho, que vai tudo ser resolvido. Pelo amor de Deus, não sai do programa. Porque senão adeus prêmio pra todo mundo. Ai, que horror, só pensa um dinheiro. Mas é claro, meu amor, eu tô devendo todo mundo. Eu preciso dessa grana. Marco! Paulo! Marco! 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 Paulo! Marco! Marcos, que porra é essa que vocês tão fazendo? Marcos! O que que é que você me perguntou, garota? Para de me cutucar, dona cutuque. Eu, hein? Ai, a Malu ensinou. Vai, Malu, explica pra elas. Para de explicar com a garota. Eu vou explicar. O nome do jogo chama Marco Apollo. É muito divertido. Quem nem pega, pega. Já tem cara disso. Só que dentro d'água. Ah! Mas quem tá pegando, falar, peixe fora d'água, aí vocês perdem. Outro detalhe. A pegadora fica os olhos vendados. Para ela saber onde a gente está lá grita. Marco, a gente responde. Polo! E aí? Pessoal, vamos? Bora! 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 Então, a pegadora é a Rafa. Bora! Bora! Vem cá! Você não acha que essa menina tá com utilidade demais com a gente, não? Não. Bora! Bora! Vamos começar, hein? Marco! Volta! Marco! Volta! Volta! Deixe fora d'água! Ninguém! Vem cá! 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 Querem emprestar do quartinho sem censura, gente? Não, acho que é meio estranho eu transar no mesmo lugar que minha ex, né? E aí, gente? Peraí, você é ex da Gabi? Relaxa, meu bem. Figurinha repetida não completa meu álbum. Tudo bem? Eu descobri porquê que me chamaram para o programa. Porquê? Por causa de você. Gente, o que é isso? Não sei, não tem. Gente, o que está acontecendo? Cara, eu acho que a Gabi viu a ex dela pegando outra dentro do banheiro. Na moral. Eu espero que vocês limpem essa bagunça que fizeram no banheiro. E aí, peraí, você não vai atrás da Gabi? Você não foi importante para ela, a ponto dela me contar a Eduarda? Eu não sou importante agora, né? Tenho um bom dia. Gente, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu acho que a Dandara levou uma jeito. Eu vou! Você reconhece ela direito. Fui psicólogo. Claro, nesse caso. Bárbara! Bárbara! Bárbara, deixa eu entrar. Bárbara! Miga! Olha, eu vou entrar, viu? Bárbara! Miga, não fica assim. Ai, eu estou normal, garota. Ai, você está normal. Estou. Está a 30 graus lá fora e você está aí, de baixo de tredão. Ai, não posso nem mais sentir ferida nessa casa, que você fica tomando conta de mim. Eu, hein? Bárbara, pelo amor de Deus. Você tem uma namorada que te ama, te esperando lá fora. Um tempo que você fica triste para o que está acontecendo aqui dentro. Foi por isso, não foi? Foi por isso que você terminou o seu relacionamento antes de entrar na casa, porque você sabia que quando você entrasse aqui ia dar merda. Não foi? Confessa. Bárbara, aqui é tudo mais intenso. E a gente acaba, sei lá, confundindo as coisas, sabe? Aqui tem prazo de validade, tá? Nossa, graças a Deus esse drama passou. Ai, que bom. Nossa. Ela é boa mesmo, hein? Obrigada, Malu. Era que eu estava precisando. Está melhor? Valeu. Ô, Babi. Babi. Peraí, Babi. Fala comigo. Babi. Ô, Babi. Para de me ignorar, Babi. Eu não sei do que você está falando. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Desde o jogo de ontem na piscina, você não olha mais na minha cara. Está satisfeita agora? Qual é, Babi? Você é minha melhor amiga aqui da casa, desde o primeiro dia. Agora, por causa do beijo lá da Eduarda, você não olha mais na minha cara. Que beijo? O que tem a ver beijo? Por que eu ia ficar preocupada com um beijo, idiota? Porque você é afim da Eduarda? Ai, sacanagem com a minha cara, não tá? Só pode. Essa garota, desde que ela entrou nessa casa, ela só criou confusão. Ela fez duas amigas minhas ficarem mal. Por que eu ia... Eu quero mais aquela saia dessa casa. Eu quero que ela saia daqui. Então... Você é afim de mim? Olha aqui. Como você mesma disse, nós somos amigas. Eu só não quero que você fique com uma pessoa que não presta. É só isso. Eu não estou com ninguém, Bárbara. E você sabe muito bem que eu não sou do tipo de entrar em relacionamento, né? Ah, isso foi o que você me disse no primeiro dia. Mas pra mim, uma pessoa que fica com a outra dois dias seguidos e mora com ela é um relacionamento sério. Eu não escolhi morar com ela. Isso aqui é um jogo. Por que você sempre é tão estúpida comigo quando tem mais gente por perto? Nossa! Ai, desculpa. Saiu totalmente errada. Tudo bem. Eu só não sabia que você falava esse tipo de coisa. Mas eu não falo. É porque é diferente, sabe? Quando a gente está sozinha, você é tão legal comigo. É só chegar alguém que você não toma armadura. Por que comigo? Por que comigo é diferente? Ai, porque parece que você não vai me atacar, sabe? O quê? É, as outras meninas estão sempre em treta, sempre em pegação. E você é na sua, não parece que vai me atacar? Porque eu não vou. Eu não sou desse tipo de menina que sai beijando. Pra falar a verdade, eu quase não beijei ninguém na minha vida ainda. Eu não sei me envolver sem amor, sabe? Que bom. Eu não acredito nessas coisas. Acredita em quê, Duda? Essas paradas de hipnose, meditação. A hipnose é uma ferramenta terapêutica comprovada pela Associação Americana de Psicologia. Blá, blá, blá. Eu aposto que eu consigo te hipnotizar e fazer você me contar qualquer coisa. Ah, essa eu quero ver. Fecha os olhos. Penso em um lugar feliz. Conta mentalmente de 10 até 1. Dá um tapa na cara. Tá no papo. Qual é o seu nome? Eduarda Machado. Em quem você vai votar? Em alguém que eu não pegaria. Quantas vezes você já se apaixonou? Só uma. Me conta uma coisa que ninguém sabe sobre você aqui na casa. Eu tô pensando na Gabriele. Ai, gente, o Levi tá demorando, né? Nossa, fala lá. Eu tô trabalhando pra caramba. Ah, o que é ele? Ah, ele é um gatinho. Para, é o perreiro, o Levi. Ah, eu acho que ele é o perreiro. Ele é o perreiro. Ele é o perreiro. Ah, o chefe. Gente, o Levi é vinha. Você percebeu? Você é linda. Eu, hein? Vem cá, cadê a Rafaela? Dá um banheiro trocando de roupa. Aquilo demora pra arrumar. Deus me enriquece. Tá bom? Dá. E aí, meninas? Como estamos hoje? Oi! Bom, hoje eu vim aqui dar algumas notícias pra vocês bem importantes. Espero que boa, né, Levi? E, ó, a Bárbara já querendo ser a primeira a saber, né? Toda vez é isso. Mas, tá me tirando agora. Só que eu não posso ser ele, né, você? Mas, olha, Bárbara, sim, vamos ter muitas notícias boas hoje. Pra começar, eu queria lembrar vocês que, caso vocês ganhem um programa, cada uma de vocês vai levar 50 mil reais. Mas, ó, tem uma notícia boa. Não é só isso. Uma das participantes ainda vai ganhar uma viagem exclusiva. E, ó, com o acompanhante, o melhor de tudo, tudo pago pela produção. Quer coisa melhor? Eu ouvi. Ah, mas ele quer, é que eu perguntando tudo, contestando, mulher chata. Continua, Levi. E, ó, só também lembrando que, para que vocês ganhem um programa, é preciso que, no fim do confinamento, estejam 10 participantes vivendo na casa. E, pra isso, nenhuma pode desistir. Né? Eu não ia desistir mesmo. Mas, agora, eu preciso dar uma notícia um pouco chata pra vocês, né? Começou, mais um. Ai, lá vem, Luiz. A gente tá chegando na nossa primeira semana, ao fim da nossa primeira semana de confinamento, e, com isso, aproximando a nossa votação. Eu vou explicar pra vocês agora como é que a nossa votação vai funcionar. Cada um de vocês vai ter direito a um voto. Vocês vão entrar na sala de votação e dizer em quem vocês vão votar. As duas meninas mais votadas vão para o voto do público. O público vai escolher qual delas vai receber uma penalidade. Mas, ó, pra não deixar vocês aí com essas carinhas tristes... Tá bom. A gente preparou uma super festa pra vocês. Então, ó, corre lá no jardim e divirtam-se. Beijo, meninas. Até mais. Beijo. E aí, que lindo! Boa! 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 Todo mundo, let me say you jump Brinca, aí baila Brinca, let me say you jump Brinca Brinca, aí baila Brinca, let me say you jump 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 Ela tá na tua cara que você já esqueceu essa mulher, ela já ficou pra trás há muito tempo. E você vai perceber isso mais rápido que você imagina. O Brasil tá vendo como eu mereço estar aqui! A plana brasileira! A plana brasileira! A bola! Temos a bola! O que é que vai, garota? Eu, eu, eu esqueci. Você tava me contando uma coisa ontem. Onde você tá confusando a Eduarda? 2 de dezembro de 2017. Hotel Beira Mar. Peraí, é o hotel que eu canto a noite. É a data que eu te vi pela primeira vez. Eu não tô entendendo. Eu tava lá no hotel quando você tocou. Os produtores do programa também estavam. Eu lembro que eu fiquei fascinada vendo você cantando. Depois do show, os produtores me convidaram pro reality. Peraí, não. Você tá achando que eles acharam que você tá afim de mim? Eu não vejo outro motivo. Garota, garota, sai pra lá. Vai sair pra lá que você já me sujou toda. Ah, vá! Aqui, deixa que eu te ajudo. Desculpa, eu não tive intenção. Não, não, não. É a nossa drag. Ah, aaaah! Ah, aaaah! Ah, aaaah! Meninas! Espaçou! Ih, começou! Que isso, gente! Agora eu vou mostrar pra vocês os meus dotes de grota bela! Uuuh! Quem vai ser a primeira vítima? E eu, com certeza. sempre na exposição. E eu nos entendemos por sinais. Que sacanagem! Que sacanagem! Nossa, sempre leva muito jeito pra nós! Olha o que eu! Tote de grota! Acho que a cidade é demais! Garota! Sai do meu caminho! Sai do meu caminho! Que eu sou mais de uma! Vivo pela noite! Se voa! Eu! Eu! Quero ver você se entregar! Eu tô por mim, não vou te esperar! Eu tô na pista, se você não vem eu vou passar por cima! Eu! Eu! Sou livre e sei voar! Já sei por onde devo andar! Eu tô na pista, se você não vem eu vou passar por cima! Ah, para mano! Pra mim já deu, na moral! Se você não vem eu vou passar por cima! Desculpa! Eu fui uma idiota! Eu devia ter te contado que a Eduarda era minha ex! É, devia! Eu queria que a gente pudesse voltar a ser o cara antes! O que eu tenho que fazer para você me perdoar, Débora? Se controle, Gabrielle! Eu não vou te beijar, só vou pensar se vingar de sua ex! Oi? Como é que você pode pensar isso de mim? Eu não tô fazendo isso para me vingar da Eduarda, não! Ela só fez eu perceber de que eu realmente gosto! É com você que eu quero ficar, Débora! Não acredita em mim! Como é que eu vou acreditar em você depois de tudo que aconteceu, hein? Tarde demais, Gabrielle! Ué? Você mudou do quartinho sem censura? Estou dando um tempo para os dramas da Gabrielle! Acho que ela não vai me procurar aqui, né? Vem cá! Uma coisa, você é lésbica? Lésbica mesmo? Eu não sei de onde veio essa pergunta! Mas sim, eu sou lésbica! E você? É hétero, hétero mesmo? Só! Quer dizer... Eu acho, né? Você nunca pensou sobre isso, né? Normal! Acho que quase ninguém pensou! Ó! Se você estiver na dúvida, não precisa saltar lá! Vai lá e acaba com a dúvida, cara! Ah! Não consigo fazer isso, não! Ai! Calma aí, garota! Direito... Droga! Pode ser! Não, 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 não. Gente, quem vai fazer o almoço hoje? Só sei que eu quero um bom vegano da Dandara. Essa receita eu ainda não tenho. Gente, eu estou destruída. Você está bebendo? Nossa, não estou aguentando nada. Ih, a noite foi boa, hein? Eita. Acredito que todas vocês estão aqui, no mesmo lugar, na mesma hora que eu estou bem nessa situação. Que pariu, cara. Nossa, gente, pelo menos na hora a gente está destruindo aqui, não. Bárbara. Olha, o que é? Nossa, eu posso falar uma coisa só no futuro. Só no cutuque, só no cutuque. Eu não estou acreditando que você está usando a minha camisa. Ai, desculpa. Não me faz tirar ela agora, por favor. Eu estou brincando com você, Malu. Eu não sou tão brava assim quanto eu pareço ser. Ai, obrigada. Já estou com ressaca moral o suficiente para eu ter que ficar pelada na frente de todas vocês. Ih, relaxa. Você não foi a única que ficou de ressaca por aqui. Também, né? Eita! E aí? Café da manhã está pronto? O que foi? Perdeu alguma coisa? Olha, se você veio aqui para ficar falando da Gabi, é melhor nem começar, tá? Por fim, por causa de você. Sem ressaca moral. Sem ambições. Sem apego. Está parecendo a minha mãe, tá? Imparaçante. Se das contas, eu acho que a gente vai se dar muito bem, sabia? Aquela velha história. Os apóstolos se atraem. Ou se distraem, né? Para mim também é uma ótima opção. Ai, esse programa ainda vai me deixar maluca. Você não sabe o que eu acabei de ver lá fora. Rafa, dá para parar um pouquinho e me dar atenção? Você sabe que eu não sou maluco, né? E outra, sou péssimo ouvinte. Até percebi. Eu não sei. Você é tão nova e já é uma grande empresária lá fora. Tem a vida bem resolvida e tudo. Como é que você consegue, hein? Eu tenho quase a sua idade e nunca fiz nada marcante. Meus relacionamentos nunca dão certo. E eu mal consigo pagar o aluguel na minha kitnet. Eu acho que você não vai gostar da minha opinião. Ok. Depois não diz que eu não te avisei, tá? Prometido. Acho que você tem que colocar os relacionamentos de lado, sabe? Esquece as emoções e comece a agir racionalmente. Seja mais firme. Ela é fácil, né? Mas aquela discussão sua com a Bárbara foi bem coisa de casal. Desculpa. Às vezes eu falo demais. Gabi, foi mal ter ficado com a sua ex, tá? Não, tudo bem. Eu posso que você não sabia. E na hora eu senti mais raiva dela. Agora eu tô com mais raiva de mim. Bom, analisando estatisticamente alguns reais de pessoas ao redor do mundo, conclui-se que existe uma carga emocional 64% maior dos participantes. Você ainda tá aqui? Só vim explicar que pensando nisso, eu criei uma dinâmica muito legal, que nós aliviamos um pouco da atenção e nos conhecemos um pouco melhor essa aportação. Nossa, é exatamente isso que eu preciso. Mas nem pensando eu vou aparecer com essa dinâmica. Eu não acredito que eu deixei vocês me convencerem disso. Com uma gracinha! Ah, eu quero essa zuca. Tanto faz, mas o amarelo é melhor. Pode ser. É o verde, viu? O verde. Borra não. Vamos ver se ficou bom. Ah, eu acho a Rafa... Ah, engraçada mesmo com essa cara de mal. Eu diria que a Malu é uma doida do bem. Nossa, não é. Foi. Ah, Maitê com certeza é a mais zen. A Andréia, pra mim, ela parece uma líder. Olha só. A gente já dando hora é pra casar. É a mais prendada da casa. Ah! Meninas, muito obrigada por terem topado participar dessa maluquice que eu acabei de inventar. Vocês são demais! Ai, que loucura! Ai, muito obrigada, Malu. Foi revigorante. É, não foi uma festa, né, Maricê? Foi divertido. Eu curti, eu curti. Ó, quero ninguém sujando o banheiro, hein? Essas tintas aí... Chato. Que isso? Tá ficando doida? Eu nunca te dei liberdade pra isso. Eu pensei que... Não pensou nada. Nós somos só amigas, entendeu? E não vai passar disso. É que a gente se dá tão bem... Nós estamos bem como amigas. Nunca vai passar disso, entendeu? Nunca. Desculpa. Eu não queria ter sido grossa com você. É que... Eu não curto garotas. E aí, meninas. Tudo bom com vocês? E aí, Nath? Bom, hoje é o grande dia da nossa primeira votação. A primeira votação do Censoradas Elite Show. Vocês estão preparadas? Bom, e pra começar eu vou explicar um pouquinho pra vocês como é que vai funcionar a nossa primeira votação. Cada um de vocês vai entrar na sala de votação e vai ter 20 segundos pra me dizer em quem vai votar e por quê. E aí, as duas meninas mais votadas vão para a votação do público, que a gente chamou aqui no programa, carinhosamente, de exílio. Exílio. E a mais votada, doizinho, receberá uma penalidade. Bárbara, calma, amiga, sou louca. Eu já vou falar com a penalidade. Respira fundo aí. A penalidade é a seguinte. A mais votada vai ser substituída. Ou seja, vai sair da casa e uma outra participante vai entrar no lugar. Bom, meninas, como vocês sabem, nesse programa não há eliminação por votação, mas sim substituição. E a única forma de vocês perderem o jogo é se alguma participante pedir pra sair da casa. Mas, ó, vamos logo começar essa votação porque hoje o dia tá cheio de surpresas. Ai, Levi, a última vez que você falou isso, essa casa aqui virou uma loucura. Ih, Bárbara, você tá ansiosa hoje, né? Tá bom, vamos começar com você, já que você tá tão ansiosa assim pra votar. Vai lá pra sala de votação. E, ó, lembrando que a Andréia e a Gabriele têm imunidade porque venceram a prova do Quartinho Sem Censura. Não esqueçam isso, hein, meninas? Vai lá, Bárbara. Vamos lá, Bárbara, você tem 20 segundos. Então, não é segredo pra ninguém, né? Que eu acho que todo mundo já sabe, aí de casa, que eu vou votar na Eduarda. E os motivos são completamente óbvios. E eu falo mesmo, você sabe o que eu falo, o que eu tenho que falar, enfim. Eu acho que ela chegou na casa, ela só causou confusão, ela fez um monte de gente brigar. A Gabi já chorou a beça, a Andréia tá puta, eu e a Rafa a gente brigou. Ela embebedou a Malu, deixou a Malu pirada, passando vergonha. Eu sou contra isso, eu acho que a casa tem que estar em harmonia. E essa menina só chegou aqui pra causar confusão. Fora que eu nem falei, às vezes que... Opa, ó, nem começa porque seus 20 segundos já acabaram. Bota lá pra mim, por favor, chama a Malu. Ai, tipo, na hora que tá ficando bom, tá bom, tô indo. Malu, sua vez? Pera lá. Ai, e aí, Márbara? Como que foi lá? Foi uma merda, eu não consegui falar tudo, eles não dão espaço pra gente. Malu, conte-me tudo, não me esconda nada. Bom, Livi, fazendo análise psicológica de cada uma, eu pude perceber que essa questão da Bárbara de ficar se metendo em tudo e fazendo fofoca pode ser muito prejudicial pra casa. Então o seu voto hoje é na Bárbara? Isso, eu vou votar nela. Show, muito obrigado, Malu. Tá, vai, então. Beijo, mãe! E aí, Gabi, já sabem quem você vai votar hoje? Oi, Livi. Bom, eu inicialmente não ia votar nessa pessoa, mas eu pensei muito sobre o assunto e realmente acho que eu vou votar nela. Então, meu voto vai na Eduarda. Eu acho que essa história tem que acabar louco, tá? Obrigada. Valeu, Gabi. Andréia, your turn! Vai lá pra gente, por favor, na sala de votação. Tô toda errada nessa cadeira. Olha, Livi, pra ser bem sincera, eu ia votar na Duda. Mas... Eu acho que a Gabriele merece que ela fique na casa. Então... Eu vou votar na Malu, só por afinidade mesmo. Bom, ampliando meu radar de curtição, eu acho que eu vou votar na pessoa que faz menos do meu tipo aqui dentro, que é a Maitê. É isso. Então, hoje eu vou votar na Rebeca, porque eu acho ela tipática, ela não fala com ninguém, fica calada no canto, e é isso. Então... Desde o primeiro dia, ela já veio falando merda pra mim, me olha estranha toda vez, então meu voto vai pra Larissa. Eu voto na Malu. Duda. Eu voto na Duda. Bom, meninas, nós já temos o resultado da nossa primeira votação. E a mais votada de hoje foi... Vocês vão saber daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Mentira, a gente não tem comercial! Só usando vocês, só pra dar, né, uma relaxada, uma... Né? Homenizar o clima pesado que tá hoje, esse clima de votação. Mas sério, agora vamos... Vamos ao que interessa. A primeira integrante a ir para o exílio, a mais votada de hoje, foi a Eduarda. E a segunda mais votada da nossa primeira votação, da primeira votação do Censoradas Reality Show, e que vai fazer companhia a Eduarda no exílio, na votação do público, né? Foi a Malu. Ai, que interessante. Mas, devido a uma situação que aconteceu ontem, aí na casa, a produção do programa resolveu colocar mais uma participante no exílio, ou seja, na votação do público. Desde o início do programa, na verdade, desde a etapa de inscrições e seleção, as regras do programa estavam bem claras. E a gente também deixou bem claro pra vocês que, caso alguma das regras do programa fosse descumprida, nós poderíamos, a qualquer momento, eliminar uma de vocês. e mesmo assim, uma das participantes da casa mentiu pra gente fingindo ser lésbica. Meninas, ô, calma, calma, ó, deixa eu terminar de falar, tá? Depois vocês conversam aí. A produção resolveu não eliminar de cara essa participante. A gente chegou à conclusão que o melhor, o ideal, seria deixar o público decidir a penalidade ou não dessa participante. Então, por causa do seu comportamento de má fé, Rebeca, você vai fazer companhia a Malu e a Eduarda nesse primeiro exílio do Censurado Zelen Show. Mas ó, meninas, meninas, por favor, silêncio, gente, por favor. Olha só, pra amenizar esse clima pesado que a gente tá hoje aqui, queria falar pra vocês que nós trouxemos alguns depoimentos de amigos e familiares de vocês. Então, vamos conferir? Assiste aí. Oi, Bárbara, meu amor, lindo. Tá ciente que tem namorada, né? Porque assim, muito bom, muito bonito, muitas amigas novas, uma casa cheia de festa, mas eu não sou idiota de ficar aqui esperando você, né? E você sabe muito bem por que eu tô falando isso. Inclusive, eu já peguei o contatinho da ex-namorada de Larissa e a gente está se revezando no Pay Per View fazendo vigilância 24 horas. Tá todo mundo aqui mandando um beijo enorme pra você. Te amo. Ai, eu amo vocês muito! Obrigada, obrigada! Ai, que linda! Obrigada! Adorei conhecer sua namorada, amiga. Foi fofo em céu. Ótimo. Oi, mana! Como que tá tudo por aí? Aqui a gente tá morrendo de saudade de você, a gente tá muito, muito orgulhosa de você. Continue de ser nossa menina doce, leal, responsável, que você sempre foi. Não deixe ninguém te abalar e nada te abalar aí porque você merece muito esse prêmio. Agora a mamãe vai falar um pouquinho com você. Oi, filha, a gente tá aqui torcendo muito pra você, morrendo de saudade. Eu, seu pai, sua avó, suas tias, primos, toda a família toda. Mamãe te ama muito, um beijo, força aí, tá? Ai, que lindo a sua família, Nanda. Sua mãe é um amor. Então é o seguinte, você vai ficar dois meses aí e não deixou o lugar adiantado, fora todas as suas contas pendentes. A Juliane já queria jogar todas as suas coisas fora. Aí eu falei pra ela que se você ganhar, vai ter grana pra pagar tudo e ainda sobra pra eu tomar uma cerveja. É, mas enquanto isso, ela bobeceu o quarto. Cala a boca, a gente não combinou que não ia falar? Foi mal, Beca. Boa sorte, tá? A gente vai se chamar, eu acho que é noite. As coisas não estão opcionando não, hein, colega? Que tarde, que beijão e redimensional. Bom, censuradas, por hoje é só, a gente fica por aqui. Mas, ó, nas próximas semanas vamos trazer mais apoimentos de amigos e familiares pra vocês, tá? Então, relaxem, que a gente vai trazer depoimentos pra matar a saudade. Então é isso, agora eu vou abrir a votação para o público. Boa sorte, Malu, Eduarda e Rebeca. Bom, meninas, por hoje é só. Beijo e até mais. Bom, e você que tá aí assistindo, chegou a sua hora de participar. Quem você quer que seja substituída? A baladeira Eduarda? A brincalhona Malu, ou a polêmica Rebeca. Ah, eu namorei as duas escondido. Gente, mas quando descobriram, foi uma merda. Aí eu virei e falei, quer saber? Namoro não é pra mim. Bom, e pra votar, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Escolher qual das meninas você quer que seja substituída. Mas, ó, não se preocupa que se você ainda estiver em dúvida, durante essa semana, as meninas vão gravar um vídeo dizendo por que elas merecem continuar no programa. Então é isso, espero que vocês estejam curtindo o Censuradas L2O e continuem acompanhando a gente, né? Porque, ó, vem muito mais por aí. E vocês sabem, tudo pode mudar a qualquer momento. Então, beijo, galera, e, ó, conta com o teu voto, hein? Bom, gente, apoderando o fato de que eu fui a última a entrar na casa, eu tive uma pedida de 14,2%. É muito pouco. Não dá pra mostrar nada. Pra ser bem sincera, porra, deixa eu ficar. Uma semana é pouco. A gente precisa mostrar mais. Ah, e outra coisa. Eu acho que vocês deveriam fazer o abaixo-assinado pedindo pra ninguém ser substituída nessa primeira semana. Mas, se tiver que escolher alguém, então, galera, vocês sabem que eu tô aqui pra curtir, né? E pra causar muito. E eu prometo pra vocês que se vocês me deixarem ficar, a diversão é garantida. E eu preciso da ajuda de vocês, né? Olha, eu acho que a Rebeca não tá muito na vibe dessa casa, né? Então, se eu fosse vocês, eu botaria nela. Não é segredo pra ninguém que a minha vida tá uma bagunça. Ainda mais depois do vídeo das minhas colegas de quarto me expondo na internet, né? Então, gente, por favor, deixa eu ficar. Volta na Malu, volta na Duda. Senão vai ter sido tudo em vão. Deixa eu tentar consertar essa bagunça. Qual é? Eu tô precisando, vai. Eu tô precisando, vai. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.